E daí não tem nada a ver com isso aqui, né? É quase igual um Play 5. Por isso que eu não tenho noção nenhuma do que eu tô fazendo. Mãe Santa, Cristo Senhor, vou fazer contra. Meu Deus do céu. Aí, ele tá sendo gente boa com você. Mas eu, ó o meu goleirão, ó. E eu quase fazendo contra aí, ó. Ó, vindo pra fazer contra. Olha que belíssimo. Furei. O que eu ia fazer contra? Eu, eu... Como é que é o goleiro aí? Aí, roubou a bola. E a chance da equipe do Celtic fazer o gol e não deu nada. Mais uma vez ele quase matou o goleiro, né? Não, não. Cadê a emoção? Não, não. Não tem emoção. Agora virou o jogo, né? Agora virou. É só pular de cá o jogo, na verdade. Na verdade, só esse lado do campo que o pessoal gosta de usar, né? Pra Álvares. Álvares pra tacliar, foi e bateu pro gol. Gol! Eu acho que essa comemoração não vai durar muito, né? Do Celtic! E agora? Obrigado. Isso aqui vai pro meu pai, pra minha mãe, que sempre me apoiaram. Uh, controle ao contrário. Jogar com controle ao contrário. E faltou acento aqui no... Dá a ver que o português tá correto. Isso aí não. Ai, meu Deus. Ai, chuta. Esse é o... Aqui. Olha, olha. Olha, olha. Vai de volta. Coisa que ele não consegue fazer com o controle certo, ele faz assim. Isso aí, pô, pra frente e tira de novo daí. Libiade voltou. Tadit. Tira do Libi de novo. Passarica menina pra lá e pra cá. Batalou! Como é que é o que fez? Dez? É o dez. Dez. É o dez. É o dez. Tadit. Vai lá. A gente não pode comemorar muito gol, porque senão o nosso narrador fica bravo. É. Porque daí a gente não deixa ele gritar gol, né? É verdade. Me empata bem na hora. Tem três minutinhos e o dia cresce. Não, já tá acabando, ó. Acabou já. É brincadeira. Isso aí é lamentável. Ela não, assim, ó, você que vier na próxima vez aqui, o próximo convidado daqui joga Meving. Meving. Joga Meving. Meving.